Tudo bom, pessoal? Atendendo a pedidos, eu vou fazer mais um vídeo de perguntas e respostas porque muita gente comentou naquele vídeo anterior, pediu para trazer mais outras coisas, recebemos um monte de e-mail com perguntas, né? No contato arroba-lunt.maiar e a gente vai tentando responder para vocês à medida do possível. Eu acho que é bacana esses vídeos de perguntas e respostas porque a gente acaba trazendo um pouco mais de conteúdo diferente para vocês. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta é do Márcio Luz, de Campinas. Ele quer saber se é verdade que a aplicação de vistos está mais difícil em razão de uma lei nova que saiu em julho. Na verdade, não foi uma lei nova, foi um boletim novo da USIS, eles publicaram isso. Eu acho que ele está se referindo a um que entra em vigor agora no dia 1º de setembro, que ele restringe algumas coisas, ele estipula outras, inclusive muda alguns priority dates. Então é assim, não é que ficou mais difícil. A política do Trump se tornou mais criteriosa. Então o que ele busca? Ele busca mais informações de que aquilo que você está juntando tem verossimilhança com aquilo que você está pretendendo. Então, muitas pessoas querem porque querem vir. Óbvio, por uma série de razões. Questão econômica, questão política, questão... Enfim, tem uma série de razões que as pessoas querem sair do Brasil, sair de outros países. Tem países que estão em uma situação muito pior que o Brasil. Se você pegar alguns países com origem, principalmente esses países com conflito em razão de religiões, muitas pessoas estão saindo e indo para outros países. Mas o Trump, na verdade, a política de migração do Trump, ela tem sido extremamente restritiva nessa questão. Eles querem, óbvio, assim como qualquer outro país quer, pessoas que têm uma qualificação elevada, que têm uma quantidade de dinheiro para investir no país, e não só sugar o que o país tem para investir, para oferecer, eles querem esse equilíbrio, essa troca. O que você tem para me dar para que eu possa ceder o espaço para você viver nesse lugar, tá? Então, não é que se tornou mais difícil, ela se tornou mais criteriosa. Os critérios estão cada vez ficando mais direcionados para a seleção daquelas pessoas que interessam para o país e não para aquelas pessoas que se interessam só e puramente pelo país, entendeu? Então, não acho que haja razão para qualquer tipo de terrorismo, não, meu Deus, agora a coisa ficou impulsiva, não. Existem critérios, eu acho que todos os profissionais estão se tornando mais criteriosos também por uma questão de segurança, uma questão até de transparência com o cliente, né? E também cabe ao cliente saber qual é o profissional que ele vai contratar para representá-lo. Eu já falei isso muitas vezes para você. Experiência é tudo, né? Conhecimento técnico. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que nunca sentaram num banco de faculdade se tornando doutores em determinada matéria. E eu não estou falando de migração, não. Eu estou falando dos mais diversos temas possíveis. Então, eu acho que é óbvio que numa situação dessa, quanto mais qualificado o profissional que vocês escolherem, com certeza absoluta, melhor vai ser o sucesso do seu projeto. Vamos lá, segunda pergunta. Marisa Faria, de Gramado, Rio Grande do Sul. Daniel, o que você acha do mercado de flipping nos Estados Unidos? Marisa, eu trabalhei algum tempo com flipping, alguns anos atrás. Por hobby, não por profissão, tá? Então, eu não vou nem usar o termo trabalhei, porque não foi um trabalho para mim. Eu comprava imóveis que eu achava em oportunidades, reformava e revendia. Era uma forma de hobby com investimento que eu trabalhei com, que eu fiz por hobby, vamos dizer assim, né? Depois disso, eu fiz para alguns clientes meus. Eu achava oportunidades, direcionava para esses meus clientes e estruturava isso para eles, para que eles pudessem investir, fazer e vender. Porém, o mercado de flipping, ele acabou se tornando extremamente poluído, porque muita gente queria fazer a mesma coisa, muita gente inexperiente queria fazer a mesma coisa, muitas pessoas sem conhecimento técnico, sem a qualificação profissional, sem aventureiros, queriam mexer no mesmo negócio. E aí, para mim, que fazia isso por hobby, por ter uma renda extra ou para fazer junto com o cliente e os dois ganharmos juntos, eu achei que isso não valia mais a pena para mim e passei a não mexer mais com isso. Mas, eu vou indicar para vocês, eu vou convidar para vir aqui no nosso canal falar para vocês o Eder Santos. O Eder, que está aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos, que mexe com flipping, com reforma, com restauração há muito tempo. É uma pessoa que eu conheci há pouco tempo atrás, mas que eu passei a admirá-lo bastante pela forma com que ele trabalha, pela transparência com que ele trabalha, pela forma estruturada com que ele trabalha. É uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Vou encaminhar esse vídeo para ele e vou deixar que ele responda para você. Tá bom? Vamos lá, Eder. Responde para a Marisa o que você acha do mercado de flipping aqui nos Estados Unidos. Bom dia, Daniel Toledo. Muito obrigado pela sua pergunta. Confesso que me sinto ilusão de ato com as suas palavras com relação à minha pessoa e vou tentar responder o mais rápido possível a sua pergunta. Já estou no mercado, Dr. Daniel, há mais de 13 anos, já tendo feito mais de 150 casas aqui nos Estados Unidos e recentemente eu coloquei uma companhia de investimento onde nós iniciamos um novo plano de negócio. O Frippi nos Estados Unidos se tornou muito concorrido, especialmente aqui em Central Flórida, porque todos que querem vir para os Estados Unidos, eles têm a mesma intenção de fazer Frippi. Por vários motivos. Um, que é a valorização de imóvel aqui nos Estados Unidos, que ele chega a ser até de 9%, especialmente aqui em Central Flórida. Dois, aqui em Central Flórida, quando eu digo em Central Flórida, nós falamos de Orlando, Jacksonville, Tampa, essa região central aqui da Flórida. Nós temos um déficit de 155 mil casas hoje. Segundo a revista Forbes, a valorização seria entre 8% e 9% e ontem eu recebi a carta do governo, uma carta dizendo que a valorização de imóvel, em especial da minha casa, foi de 10%. É um mercado bastante concorrido e, infelizmente, muitas pessoas estão vindo tentando fazer a mesma coisa, que seria o Frippi. Na minha humilde avaliação, já estando no mercado, eu acredito que é um dos melhores investimentos que tem nos Estados Unidos em imóvel. Se você levar em consideração, quando teve a bolha imobiliária em 2008, 2009, as pessoas que tinham imóveis naquela época, eles não perderam os imóveis, né? Imóvel já compra e pago. Ao contrário, o valor do imóvel diminuiu bastante, mas todos os outros que perderam casas, eles tiveram que morar em algum lugar. Foi onde quem tinha imóvel teve uma valorização de um aluguel de, vamos dizer, de quase 100%. Alguns anos depois, quando o mercado começou a se reestruturar, vamos dizer assim, quem tinha dinheiro como grupo de investidores comprou muitas casas. Eu conheço casos de pessoas que comprou 10, 15 apartamentos e hoje vive dessa renda. Enfim, o Frippi, para quem sabe fazer, é um ótimo investimento, inegavelmente. Essa é a minha opinião. Estou disposto, se você tiver alguma outra questão, por favor me mande e eu ficarei mais que feliz de responder. Tá bom? No mais, muito obrigado. Fico com Deus. Terceira e última pergunta, da Alessandra Zuckerberg. Nossa, será que ela é parente do Zuckerberg? Vitória, Espírito Santo. É difícil a adaptação de crianças nos Estados Unidos? Alessandra, depende. Depende da idade da criança. A gente percebe que quanto mais velho, obviamente, maior é o conflito de culturas. Você tem uma cultura brasileira, que ela é baseada em uma série de princípios e valores. Você tem a americana, que é baseada em um outro critério de princípios e valores. Então, não adianta a gente comparar uma situação com outra e achar que isso vai ser sempre muito bacana. O que eu percebi? Que crianças, até os seus 10, 12 anos, elas se adaptam muito rapidamente. Pegam o inglês muito rápido, pegam a cultura muito rápido, se entrosam com crianças muito rápido. E elas têm uma facilidade muito grande de absorver as coisas que acontecem no meio e em volta delas. Não sou psicólogo, não sei te dizer porquê, mas crianças até 12 anos, elas têm uma facilidade muito grande. O Rafa, ele absorveu assim, absurdamente, parece que ele, meu filho, parece que ele nasceu aqui. Porque eu nunca tive qualquer tipo de problema cultural com ele. Nunca tive qualquer tipo de dificuldade de língua com ele. Nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito, bullying ou alguma coisa nesse sentido que pudesse causar nele algum tipo de desconforto, ou em mim, tá? Eu acho, eu falo isso muito para as pessoas. Desde o primeiro dia que o Rafa pisou aqui nos Estados Unidos, mesmo nas vezes que nós viemos para cá temporariamente, onde eu estava estudando, eu colocava o Rafa para jogar. Sempre. Ele muito, muito, muito pequenininho, eu colocava ele em esporte. O começo foi futebol, porque eu achava que brasileiro tinha que jogar futebol. Futebol, coisa na minha cabeça. Ele se direcionou sozinho para o basquete, onde ele joga até hoje. E isso fez com que ele tivesse um entrosamento muito maior. Porque eu acho que a criança no esporte, ou a criança brincando, ou a criança se relacionando com outras crianças da mesma idade, eles se entendem, é impressionante. Você vai para o hotel, eu já vi isso acontecer muitas vezes, de férias, num hotel. Você vai para um hotel em Orlando, tá? Você chega num hotel lá, da Disney, por exemplo. Você chega na piscina, solta seu filho de 4, 5 anos para brincar com outras crianças, seu filho falando português, as outras crianças falando inglês, russo, alemão, japonês. Eles se entendem. É incrível. Eles falam cada um na sua língua. Você não entende nada, mas eles se entendem. Então, assim, eu acho que a menor preocupação que as pessoas que pensam em fazer alguma coisa nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, a menor preocupação é a adaptação das crianças. Elas vão se adaptar. Às vezes mais fácil, às vezes um pouco mais difícil, mas elas vão se adaptar. Os adultos é que, às vezes, acabam sentindo algumas situações difíceis, como, por exemplo, a questão do inglês, a questão da cultura brasileira, que é muito calorosa, vamos dizer assim, muito próxima. Eu nunca fui assim, eu nunca fui de festa, juntar muita gente, eu nunca fui assim, eu sempre fui mais reservado, então isso para mim foi o melhor dos problemas. Mas a gente vê algumas pessoas se queixando, de, poxa, mas às vezes eu me sinto muito sozinho, às vezes eu me sinto muito, sou só eu, minha mulher, meu filho, eu sinto falta de ter aquele monte de amigo em volta. Então, isso às vezes é sim um problema. Mas aí depende muito do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Você pensa em sair do Brasil para fazer amigos, ou você pensa em sair do Brasil para mudar de vida? Então, são preços que a gente acaba pagando, nós adultos, que, obviamente, não dá para ter o melhor dos mundos em todas as hipóteses. Você tem que fazer algumas escolhas na sua vida. Estados Unidos é sempre foco, trabalho e carreira profissional. É sempre. Se você tiver isso na sua cabeça, com certeza absoluta, o caminho vai se abrindo de uma forma, assim, muito, muito, muito tranquila. Lembra o que eu sempre falei para vocês. O mais importante de tudo é o planejamento, tá? Programação, planejamento. Quero me mudar amanhã. Dificilmente algum profissional sério vai topar essa empreitada com você. Não, vou seis meses, um ano. Eu acho que é uma coisa bacana aí para a gente começar a pensar, planejar. Porque tem toda uma questão antes, né? Pré-imigratória, que eu falo sempre para as pessoas, o planejamento familiar, tributário, empresarial, pessoal, tudo isso você tem que pensar. Um processo imigratório não é simplesmente você montar um processo protocolar no consulado, na imigração e simplesmente se mudar. Não é. Envolve muito mais coisas antes. E isso eu aprendi com anos vendo pessoas acertando e errando coisas. Então hoje eu digo para vocês tranquilamente, o planejamento pré é muito mais importante do que o durante e o depois. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço. 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 Abraço.